Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Na aulinha de hoje, nós vamos confeccionar esse belíssimo barrado. Ficou incrível, gente, bem facinho, poucas carreiras, espero que vocês gostem. Pra esse barradinho, utilizei a linha do tex 295 e agulha número 2. Esse barrado, ele é múltiplos de 4 mais 3. Fiz 39 caseados, nesse pano que mede 75 por 45. Aqui no início, você vai começar contando 3 caseados. 1, 2, 3, em seguida de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim até o final do seu pano, contando de 4 em 4. Se você gosta dos nossos vídeos e quer apoiar o nosso canal, deixa o like e deixa o comentário, nem que seja um emoji. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e vamos fazer a nossa aulinha de hoje. Pessoal, vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com esse pano já passado caseado. Ele tem um total de 39 caseados, tá? E a primeira carreira, vou começar do lado direito, porque a gente vai cortar o fio. No caso, eu vou fazer ele de duas cores, tá? Então, ó, a primeira carreira, eu vou começar do lado direito. Já dei a volta no pano e aqui no início, eu vou fazer 3 correntes que vai dar a altura de 1 ponto alto. Então, feito aqui as 3 correntes, eu vou laçar o fio dentro da correntinha e faço mais 4 pontos altos dentro dessa correntinha, tá? A gente tem que ficar com 5 pontos altos. Então, eu faço 3 e 4. Contando com a corrente inicial, a gente vai ficar com 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, laço o fio, pulo esse caseado à frente e venho no próximo. Nesse próximo, eu vou fazer 5 pontos altos aqui dentro. Então, eu fiz 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos, ó. 2 correntes, laço, pulo o próximo caseado, venho no seguinte, dentro da correntinha, tá, gente? Faço os 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Ele vai ficando assim, ó. Eu vou fazer a repetição até o final e volto com vocês. Pessoal, pessoal, fiz até o final a repetição, tá? Chegando aqui no finalzinho, eu fiz o último ponto alto nesse ponto baixo aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma corrente que eu vou cortar o meu fio, vou trabalhar com a cor branca agora, tá? Então, cortei aqui o fio na cor amarelo e vou pegar o meu fio na cor branca. Eu vou começar dando duas laçadas na agulha e venho aqui, ó, bem no início, no primeiro ponto alto, que é a correntinha. Eu vou entrar e vou fazer aqui um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu faço duas correntes, laço o meu fio e venho aqui, ó, nesse espaço, vou fazer 5 pontos altos. Essa repetição vai ser a mesma da carreira anterior, tá? Então, fiz 4 e 5 pontos altos. Faço duas correntes, laço, venho aqui, ó, faço 5 pontos altos dentro desse espaço. Então, essa vai ser a repetição, tá, dessa carreira, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Ó, vai ficando assim, ó. Fiz 5 pontos altos, duas correntes, laço, venho no próximo espaço. Então, eu vou fazer até o final. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Que aí eu vou voltar a trabalhar com a cor amarela. Olha só, pessoal, já fiz toda a repetição, ó. Quando eu cheguei aqui no final, eu fiz um ponto alto no último ponto alto aqui, tá? E fiz duas correntinhas. Cortei o meu fio, ó. Desliguei aqui o flash, que fica melhor assim. Ó, cortei o meu fio e agora a gente vai pra terceira carreira. Eu vou voltar a trabalhar com o amarelo. Então, eu vou dar duas laçadas aqui na agulha pra começar. E venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Eu vou entrar aqui, ó. Nesse ponto alto aqui. E faço um ponto alto em cima. Vou laçar o meu fio. Venho aqui, ó. Faço mais de dois pontos altos. No espaço. E agora, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo, ó. Vou laçar duas vezes na agulha. E vou vir aqui, ó. Nesse ponto do meio aqui da primeira carreira que a gente fez no amarelo. Eu vou pular o primeiro, o segundo, vou vir no terceiro. Eu vou pegar ele aqui, ó. Por trás, ó. Passo a agulha por trás do ponto, ó. Passei a agulha por trás do ponto. Agora, eu venho aqui, ó. Puxo a laçada. Passo a laçada por trás do ponto, ó. Puxei aqui. Agora, eu vou tirar as laçadas, ó. Tirei uma vez. Tirei duas. E tirei três. A gente vai ficar com esse ponto alto duplo em relevo. Pegando nesse terceiro ponto alto aqui. Agora, eu laço. Venho aqui no espaço, ó. E faço mais dois pontos altos. Que aí, a gente vai ficar com um total de cinco pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos, tá? Deixa eu só... Tem que ser cinco pontos altos com esse ponto aqui. No meu caso, eu fiz um a mais. Eu vou fazer novamente. Ó. No caso, faz só um aqui dentro, porque aqui já conta como um, tá? Aí, agora que vai fazer o ponto alto em relevo. Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Laço duas vezes e pego o ponto aqui, ó, por trás. E vou fazer o ponto alto duplo, ó. Tirei uma. Deixa eu tirar esse fio daqui. Tirei duas. E tirei três, ó. Aí, agora eu faço mais dois pontos altos aqui dentro. Que aí, eu vou ficar com um total de cinco, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três corrente. Vou laçar o meu fio e venho no próximo espacinho. Faço dois pontos altos normais aqui. E agora, eu laço duas vezes. Pego esse terceiro ponto aqui da primeira carreira. Passo a agulha por trás, ó. E puxo a laçada pra fazer o ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Laço, faço mais dois pontos altos aqui nesse espaço pra completar os cinco. Ó, ele vai ficar assim, ó. Novamente, três corrente. Laço o fio, venho no próximo espaço, dois pontos altos. Laço duas vezes, venho nesse terceiro ponto aqui, ó, da primeira carreira. Passo a agulha por trás. Puxo a laçada e faço ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Volto aqui e faço dois pontos altos pra formar os cinco. Então, gente, é essa repetição, tá? Ela é bem facinho, olha, vai ficando assim esse detalhe. Eu vou fazer até o final e volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizei essa volta. Ficou assim, ó. Aqui também trabalhei, ó. Fiz aqui, ó, dois pontos altos. Fiz o ponto alto em relevo no terceiro ponto alto da primeira carreira. E dois pontos altos. E o último eu fiz em cima desse ponto alto aqui da carreira anterior. Agora, eu vou virar, tá? Pro outro lado, ó. Eu vou fazer aqui uma corrente. E vou virar. Virando, eu vou pular esse primeiro ponto alto. E vou vir no próximo. Faço aqui um ponto baixo. e venho no próximo um ponto baixo. Então, aqui a gente fica com essa correntinha e dois pontos baixos. Vou laçar o meu fio. Venho aqui dentro desse espaço de três correntes. E aqui eu vou trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz os sete pontos altos. Então, feito aqui os sete pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha. E venho aqui, ó. Vou pular esses pontos altos. Venho dentro do próximo espaço. e faço aqui, ó, um ponto baixo, dois, e três. Aqui, ó, se você vir que vai ficar muito curto uma corrente, você pode fazer duas, tá? Faço uma corrente, laço, pulo aqui esse bloquinho, venho no próximo espaço. E trabalho aqui mais sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Uma corrente, pulo o bloquinho, venho no próximo espaço, e trabalho os três pontos altos. Ó, pra mim aqui, repuxou. Então, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Duas correntes, pulo o bloquinho, e faço os três pontos baixos, ó. Vai ficar melhor, tá? Laço, e vou repetindo aqui os sete pontos altos. Então, gente, eu vou fazer essa repetição até o final. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Um, dois, dois, quatro, seis, sete. Duas correntes, pulo o bloquinho, e venho dentro do próximo espaço, três pontos baixos. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou adiantar, vou fazer até o final, e volto com vocês. Olha só, pessoal, fiz toda a repetição, ó. Chegando aqui no final, fiz os sete pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, vou pular. Um, dois, três. Venho no... Quarto, faço um ponto baixo, e venho no último, faço mais um ponto baixo, ficando com dois. Agora, eu vou virar pro lado direito, e a gente vai fazer a última carreira, ó. Daqui, eu vou laçar o meu fio, e venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, eu vou subir três correntes, e vou fechar um ponto picô, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui, ó, do ponto alto, e faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou subir três correntes, e faço ponto picô. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Vou subir três correntes, e faço ponto picô de três correntinhas. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, eu vou subir seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou voltar aqui, ó, pego essas duas alcinhas, e fecho com um ponto baixo. Ó, pra formar o ponto picô de seis correntes, ó. Fecho com um ponto baixo, e aqui a gente fica com esse picô maior de seis correntes. Laço, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. E agora, eu vou subir três correntes, e vou fechar o ponto picô de três correntinhas. Pego as duas alcinhas, e fecho o ponto picô. Vou laçar o fio, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Três correntes, fecho o ponto picô. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Vou subir três correntes, e fecho o ponto picô. Agora, eu vou laçar o fio, venho no último ponto alto, faço um ponto alto, e não faço ponto picô nesse último, tá? O nosso lequinho, ó, você dá uma puxadinha aqui no meio, ele vai ficar assim, ó. Olha só. Três picôzinhos de três correntes de um lado, e três do outro, e o de seis, o picô de seis correntinhas no meio, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, nesses pontos baixos, vou vir no ponto baixo do meio aqui, ó, pulo o primeiro, venho no meio, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar o fio, e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto já do próximo leque, e vou repetir. Um ponto alto, subo três correntes, fecho o ponto picô. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto, três correntes, fecho o ponto picô. E vou repetindo, até ficar com três picô de três correntinhas, ó. Faço o terceiro, fiz os três, ó, um, dois, três, agora eu laço, venho no próximo, um ponto alto, vou subir as seis correntes. Fecho o ponto picô de seis correntes, laço, volto no mesmo lugar, um ponto alto, e agora eu vou começar a repetir novamente os picôs de três correntinhas. E vai só repetindo, ó, até trabalhar no último ponto alto. Lembrando que o último ponto alto, a gente não faz o ponto picô. Venho no último, um ponto alto. E vai ficando assim, gente, ó, olha que lindo que fica. Então, eu vou repetir, vou fazer até o final, e volto com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal, cheguei aqui no final, fiz toda a repetição, olha só que lindo que fica. Aqui no finalzinho, ó, eu fiz o último ponto alto, né, que é sem o picô. Agora, eu venho aqui, ó, no finalzinho, tá? Faço um ponto baixo, faço uma corrente, eu já cortei aqui o meu fio. E finalizamos, ó, aqui o nosso barradinho, olha só que lindo, gente. Maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Gente, compartilha esse vídeo, vamos ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas. E um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.